Eu me assaltava Como minha gente me assaltava Minha gente assaltava Levanta fogo Salve olhar Levanta fogo Venha, venha, venha Levanta fogo Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Minha gente assaltava Venha, venha 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 Foi no balanço do mar Foi no balanço do mar Foi no balanço do mar Eu via a cerebra brilhar Foi no balanço do mar Foi no balanço do mar Eu via a cerebra brilhar Maria, ele sempre é o batom Foi no balanço do mar Eu via a cerebra brilhar Foi no balanço do mar Foi no balanço do mar Eu via a cerebra brilhar Foi no balanço do mar Desfazada, em cada palanço de o mar Hoje no balanço do mar Hoje no balanço do mar Eu queria ver a briga Hoje no balanço do mar Hoje no balanço do mar Eu queria ver a briga Hoje no balanço do mar Essa é a coxista do Rio Paraguaçu Perdeu um pernante vai a terra da baleia E farol, onde é a mora? Tira no chão, e manja numa sereia As águas no chão, e mara no chão E o trono que vai a perda na madeira E farol, onde é a mora? Tira no chão, e manja numa sereia As águas 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 no chão, e manja numa sereia Música 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 Música